Galera do Quito, o canal dos pagodeiros. Vai mulher, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Vai mulher, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Sentado o bugalô, ficado o bugalô. Alô, bugalô, irmão de Tate, de Deus. Olha aqui, sentado o bugalô, ficado o bugalô, sentado o bugalô. Olha o balanço. Toma a letra, te deixa forte. Bonitinho, te deixa forte. Fala com o M, se deixa forte. Toma a letra, te deixa forte. Oi, o chiclete, te deixa forte. Te deixa forte. Oi, rapariga de dezenove. Oi, senta na nove, senta na nove, senta na nove. Alô, licinha, coça, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Fecha o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum. Vai mulher, fecha o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum. É agora, vai, 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 vai. Senta no bugalô, quica no bugalô. Senta no bugalô, quica no bugalô. Senta no bugalô. Baixinho, 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 baixinho. É o grume de uma louca. É de Catatau, o melhor dos melhores. JR Estúdio, Fernando Nando. Toda mulher gosta de putaria, se não faz ela, imagina. Eu por baixo é lá por cima, por baixo é lá. Toda mulher gosta de putaria, se não faz ela, imagina. Eu por baixo é lá por cima, vá, 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 vá. Galera do Guido, o canal dos papéis. Tchau, tchau, tchau. Na checa, na checa, na checa Toma na checa, na checa, na checa Na checa, na checa, na checa Embalaço Depois do McDonald's Tento até o direto Depois do McDonald's Depois do McDonald's Abra o do logo, vá, vá, vá Toma na checa, na checa, na checa Toma na checa, na checa Toma na checa, na checa, na checa Toma na checa, na checa Toma na checa, na checa, na checa Baixinho, baixinho E toda mulher gosta de putaria Se não faz ela imagina Eu por baixo ela bocina Toda mulher gosta de putaria Se não faz ela imagina Eu por baixo Toma na checa, na checa, na checa Na checa, na checa, na checa Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Toma na checa, na checa, na checa Alô, Flop, Pátio, alô, Flop, Pátio Isso que é foda Eu fui da casa da Paulinha Pra dar um sacode Eu sou o chicletão Quebrador de cama Da casa da Paulinha Pra dar um sacode Eu sou o Léo Cravalo Quebrador de cama Eu sou o Léo Cravalo Quebrador de cama Eu sou o Léo Cravalo Quebrador de cama Bota atrás, bota na frente Bota atrás, bota na frente Bota o pluguinho na conta de Léo, J.R. Bota o pluguinho Bota atrás, bota na frente Bota atrás, bota na frente Baixinho, 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 baixinho Alô, J.R. Estúdio Eu quero o pluguinho na conta de Léo Bota o pluguinho Bota o pluguinho, Júnior Bota o pluguinho Ei, Léo, ei, Léo O que é, pô? Swinga comigo, siga comigo Eu fui da casa da Paulinha Sai, Léo, viu? Só faz marcar Oi Eu sou o chicletão Quebrador de cama Bota Na casa da Paulinha Da da um sacode Eu sou o Léo Cravalo Quebrador de cama Oi Box, 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 box Eu saí e se empurra Balança, balança, balança Galera do Guido O canal do Espatriz Eu sou o Léo Cravalo Quebrador de cama Oi Bota atrás, bota na frente 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 Baixinho, 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 baixinho E aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas E aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão paradas Que tão soltinhas Que tão solteira Perdendo a linha Chama as amigas Pra ficar de quarto Que a parte de agora Vai começar Em baixo Devagarinho tu vai em cima Devagarinho tu vai em cima Devagarinho tu vai em cima Alô, Dã Barbosa, devagarinho tu vai, senhor, 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 senhor O terror de nós Na moral, eu viajo nessa música, velho Na moral, eu quero fazê-la bem lentinha agora pra galera descer até o chão Pode ser, Léo Cavalo, pode ser, Bruno Lobo, meu produtor geral E aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Ricardo Gomes, Paredon Ricardo Gomes Gomes só tirava 10 lá no Heraldo, viu, isso é barril E aquecimento das meninas E aquecimento das meninas Aquecimento das meninas Que tão paradas, que tão soltinhas Que tão solteiras, perdendo a linha Chama as amigas, fica de quatro Que a parte já vai, 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 vai Embaixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, devagarinho tu vai em cima E o homem do voo e em cima E o sidewalk E o homem do frango Aquecimento das meninas Que tão paradas, que tão sozinhas Que tão solteiras, perdendo a linha Chama as amigas da vaca de quadro Abaixo, embaixo, embaixo Embaixo, 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 embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho tu vai embaixo Baixo, baixo, baixo Baixo, embaixo Eu tenho ferrujado Devagarinho tu vai em cima Se eu não, se eu não, se eu não Se eu não, se eu não, se eu não Joga baixinho, joga baixinho Vai balançar, João Miguel Vai balançar, João Miguel Só faz balançar, viu? Só vira quando eu falar Vai balançar, João Miguel Vai balançar, João Miguel Tem João Miguel aí? Que porra é essa? Vai balançar, João Miguel Vai balançar, João Miguel Eu tô ligado que tá rolando o João Miguel aqui Então a gente balança, ó Vai balançar, João Miguel 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 Balança, balança João Miguel Luiz Miguel, meu sobrinho Vai balança o Luiz Miguel Vai balança o Luiz Miguel Meu sobrinho Luiz Miguel Vai balança o Luiz Miguel Vai balança o Luiz Miguel O terror De nome E aí